Nesse momento, nós estamos continuando o sequenciamento dos vários genomas de vírus que foram coletados de pacientes de várias regiões do Brasil. Entender como é que esse vírus está circulando no Brasil é extremamente importante, porque os vírus estão entrando, entraram de vários países, estão sofrendo várias mutações e a gente tem que entender como é que está o genoma desses vírus para poder desenvolver testes de diagnósticos mais precisos, vai ser importante no desenvolvimento de vacinas, porque a gente tem que ter regiões do vírus que sejam mais conservadas para poder esse desenvolvimento tecnológico serem desenvolvidos. E a circulação desse vírus também é importante para ações no controle da doença, de saber áreas onde esse vírus está entrando com alguma variação no seu genoma que possa impactar de alguma forma a saúde pública daquela região. O que a gente está sequenciando são os vírus comunitários daquela região que vai sofrer modificações a partir de um determinado tempo. O COVID, a gente ainda não sabe a taxa de mutação dele. Ele não é um vírus que muda muito rápido, a gente já sabe disso da literatura, mas ele vem sofrendo mutações. Então, você conhecer os vírus que estão circulando na tua região é importante para o desenvolvimento de testes diagnósticos, não só para a tua região, mas testes diagnósticos que sejam abrangentes universalmente. Porque o que a gente quer é uma vacina, um teste diagnóstico, uma medicação que possa atender a características de todas as populações. E a gente sabe que as populações dos países, elas mudam, elas são diferentes. O Brasil tem uma população miscigenada com populações indígenas da América do Sul, da Europa, de vários países. Então, estudar esses vírus e como é que eles estão em relação a essa população também é extremamente importante. Música 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 Música